Pecadores nas mãos de um Deus irado De Jonathan Edwards Sermão pregado em Enfield, Connecticut, em 8 de julho de 1741 Tradução Walter Andrade Campelo Minha é a vingança e a recompensa Ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo E as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar Deuteronômio capítulo 32, versículo 35 Neste verso está indicada a vingança de Deus Sobre os pecaminosos e descrentes israelitas Que eram o povo visível de Deus E que viviam sob os meios de graça Mas que não obstante todas as maravilhas das obras de Deus para com eles Permaneciam, como está no verso 28 Faltos de conselho Não havendo neles entendimento Debaixo de todos os cultivos do céu Eles produziam fruto amargo e venenoso Como está nos dois versos próximos que precedem o texto A expressão que escolhi como meu texto Ao tempo que resvalar o seu pé Parece encerrar os seguintes fatos Relativos à punição e destruição A que estes israelitas pecadores estavam sujeitos 1. Que estavam sempre expostos à destruição Como alguém que se levanta e anda por lugares escorregadios Está sempre exposto à queda E isto está implícito na forma de destruição que vinha sobre eles Sendo representada por seus pés escorregando, resvalando O mesmo está expresso no Salmo 73, verso 18 Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios Tu os lanças em destruição 2. Isto implica que eles sempre estiveram expostos A uma repentina e inesperada destruição Como aquele que anda por locais escorregadios Está a cada instante sujeito à queda Ele não pode prever o momento em que estará de pé Ou o próximo em que cairá E quando cai, cai subitamente, sem aviso Isto também está expresso no Salmo 73, versos 18 ao 19 Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios Tu os lanças em destruição Como caem na desolação, quase no momento Ficam totalmente consumidos de terrores 3. Outra implicação é Que eles estavam sujeitos a cair por si mesmos Sem serem derrubados pela mão de outro Como aquele que se levanta e anda por um terreno escorregadio Não precisa de nada além de seu próprio peso para derrubá-lo 4. Que a razão por que eles não haviam ainda caído E não caíram naquele instante É apenas que o tempo definido por Deus não havia chegado Por isto, está dito Que ao tempo, ou quando o tempo determinado chegar Seus pés irão resvalar, escorregar Então será permitido que caiam Como estão propensos por seu próprio peso Deus não irá mais segurá-los Nestes lugares escorregadios Mas irá deixá-los cair E então, neste exato instante Cairão em destruição Como aquele que se põe em pé Em uma rampa escorregadia E inclinada à beira de um penhasco Não pode permanecer em pé por si só Quando é solto, imediatamente cai E está perdido O exame das palavras Nas quais eu irei agora insistir É este Não há nada que mantenha pecadores Em momento algum fora do inferno A não ser a mera graça de Deus Por mera graça de Deus Quero dizer sua soberana graça Sua vontade arbitrária Não se prendendo a qualquer obrigação Não impedida por nenhuma forma De dificuldade Coisa alguma mais Que a possibilidade da vontade de Deus Tida em seu menor grau Ou em qualquer outra consideração Qualquer que seja Nenhuma outra mão Há a preservar os pecadores Em momento algum A verdade deste exame Pode aparecer através Das seguintes considerações 1. Não há nenhuma falta de poder em Deus Para lançar pecadores ao inferno A qualquer instante As mãos dos homens não têm forças Quando Deus se levanta O mais forte não lhe pode resistir Nem pode escapar de suas mãos Ele não somente é capaz de lançar pecadores ao inferno Mas pode fazê-lo muito facilmente Algumas vezes Um príncipe terreno Encontra grande dificuldade Para subjugar um rebelde Que tenha encontrado meios de se fortificar E que tenha se feito forte Pelo número de seus seguidores Mas não é assim com Deus Não há fortaleza que sirva de defesa Contra o poder de Deus E ainda que mãos se unam A outras mãos E vastas multidões de inimigos de Deus Se combinem e se associem Eles serão facilmente feitos em pedaços Eles são como um grande monte De finas moinhas Diante de um tufão Ou grandes quantidades de restolho Seco diante de chamas devoradoras Nós achamos fácil pisar E esmagar um verme Que vejamos a se arrastar pelo chão Assim também nos é fácil cortar Ou queimar uma fina linha Na qual alguma coisa esteja pendurada Pois é fácil assim para Deus Quando deseja lançar seus inimigos Até ao inferno O que nós somos Para que pensemos em nos colocar contra ele Por cuja repreensão a terra treme E diante de quem as rochas são esmagadas 2. Eles merecem ser lançados ao inferno Tanto que a divina justiça Nunca se interpõe no caminho Ela não faz nenhuma objeção Quanto a Deus usar seu poder No momento de destruí-los De fato Ao contrário A justiça clama por uma infinita punição De seus pecados A justiça divina Diz daqueles que geram tais uvas De Sodoma Corta-o Porque ocupa ainda a terra inutilmente Lucas capítulo 13 versículo 7 A espada da divina justiça Está neste momento Brandindo sobre suas cabeças E não há nada Além da mão da soberana misericórdia E da mera vontade de Deus Detendo-a 3. Eles já estão sob uma sentença De condenação ao inferno Eles não somente merecem Justamente serem lançados lá Mas a sentença da lei de Deus Que é a eterna e imutável regra de justiça Que Deus fixou Entre ele e a humanidade Foi contra eles E permanece contra eles Tanto que já estão suspensos Sobre o inferno João capítulo 3 versículo 18 diz Quem não crê Já está condenado Assim é Que cada homem não convertido Pertence ao inferno Que é seu lugar De lá ele é João 8.23 Vós sois de baixo E para lá estar elevado É o lugar Onde a justiça E a palavra de Deus E a sentença da sua imutável lei Serão aplicados Sobre este homem 4. Eles são agora Objeto daquela mesma ira e vingança de Deus Que é expressa pelos tormentos do inferno E a razão pela qual não vão ao inferno Neste mesmo instante Não é porque Deus Em poder de quem estão Não esteja neste momento Grandemente irado com eles Da mesma forma Como está com as muitas miseráveis criaturas Que estão agora em tormentos no inferno As quais lá sentem E suportam a fúria de sua ira Na verdade Deus está irado Em um grau muito maior Com um grande número Dos que estão agora na terra Sim E sem dúvida Com muitos que estão agora Nesta congregação Os quais é possível Que estejam bem à vontade No que está com muitos daqueles Que estão agora Nas chamas do inferno Tanto que não é porque Deus esteja desatento Às suas maldades E não se ressenta delas Que ele não deixa Sua mão baixar E cortá-los fora Deus não é de forma alguma Como eles próprios Apesar deles O imaginarem como sendo A ira de Deus queima contra eles Sua condenação não descansa O abismo está preparado O fogo está pronto A fornalha já está quente Pronta para recebê-los As chamas estão neste momento Intensas e ardentes A resplandecente espada está afiada E levantada sobre eles E o abismo tem aberto sua boca Abaixo deles 5 O diabo permanece pronto A cair sobre eles E apanhá-los como seus próprios No momento em que Deus permitir Eles lhe pertencem Ele tem suas almas em possessão E sob seu domínio As escrituras os representam Como suas posses Lucas 11, 21 Os demônios os assistem Estão sempre com eles À sua mão direita Os demônios permanecem Aguardando por eles Como vorazes leões famintos Que veem sua presa E esperam consegui-la Mas que por enquanto São mantidos afastados Se Deus retirasse sua mão Pelo qual os demônios Estão sendo contidos Eles iriam imediatamente voar Sobre suas pobres almas A antiga serpente Está escancarada para eles O inferno Abre sua enorme boca Para recebê-los E se Deus assim o permitisse Seriam rapidamente engolidos E estariam perdidos Seis Há nas almas dos pecadores Princípios diabólicos reinando Os quais Num instante queimariam E arderiam no fogo do inferno Não fosse pela restrição de Deus Existe guardada Na própria natureza Do homem carnal Uma fundação Para os tormentos do inferno Existem neles Princípios corrompidos Em reinante poder E em plena possessão deles Que são as sementes Do fogo do inferno Estes princípios Estão ativos E são poderosos E extremamente violentos Em sua natureza E se não fosse Pela restringente mão de Deus Sobre eles Rapidamente eles se romperiam E se incendiariam Da mesma forma Que estas mesmas corrupções Que o mesmo inimigo Cria nos corações das almas Em danação No inferno E produziriam Os mesmos tormentos Que nelas produzem As almas dos pecadores São comparadas Pelas escrituras A um bravo mar Isaías 57 Versículo 20 No momento Deus restringe Sua maldade Através de seu Imenso poder Como ele faz Com as furiosas Ondas do mar Turbulento Dizendo Até aqui virás E não mais adiante E não mais adiante Mas se Deus Retirasse Esse poder restringente Ele levaria Rapidamente Todos consigo O pecado É a ruína E a miséria Da alma É destrutivo Em sua natureza E se Deus O deixasse Sem sua restrição Nada mais Seria necessário Para tornar A alma Completamente Miserável A corrupção No coração Do homem É sem moderação E não tem limites Em sua fúria E enquanto O pecador Aqui viver É como fogo Contido Pela restrição De Deus Levando-se em conta Que se por deixado Solto Incendiará O curso Da natureza E o coração Será então Uma força De pecado Assim Se o pecado Não fosse restringido Imediatamente Transformaria A alma Em um forno Ardente Ou Em uma fornalha De fogo E enxofre 7 Não há segurança Para pecadores Em momento algum Ainda que não existam Meios visíveis De morte A mão Não há segurança Para o homem natural Ainda que agora Esteja com saúde E que não veja De que forma Possa já Agora Sair do mundo Por causa De algum acidente E que não haja Qualquer perigo Visível Em nenhum aspecto De suas condições De vida A contínua E variada Experiência Do mundo Em todos os tempos Mostra Que isto Não é evidência De que um homem Não esteja À beira Da eternidade Ou de que O próximo passo Não ocorra Em outro mundo O invisível Os imprevisíveis Caminhos E meios Pelos quais As pessoas Vão subitamente Para fora Deste mundo São Inumeráveis E inimagináveis Homens Inconversos Andam sobre O abismo Do inferno Em uma cobertura Podre E há inúmeros Lugares Nesta cobertura Tão fracos Que não Suportaram Seu peso E estes lugares Não são visíveis As flechas Da morte Voam Invisíveis Mesmo ao meio Dia A vista Mais aguçada Não as pode Discerner Deus tem Muitos E insondáveis Meios De levar Pecadores Para fora Deste mundo E enviá-los Ao inferno E não há nada Que mostre isto De modo que Deus não tem Necessidade De ficar À busca De um milagre Ou de alterar O curso normal Da sua providência Para destruir Qualquer pecador Em um momento Qualquer Todos os meios Que existem Para que pecadores Saiam deste mundo Estão nas mãos De Deus E estão Tão universal E absolutamente Sujeitos Ao seu poder E determinação Que não depende De nada Além da mais Simples vontade De Deus Para que os pecadores Sigam Em um instante Qualquer Para o inferno Mesmo que estes Meios Jamais tenham Sido utilizados Ou que não Sejam concernentes Ao caso 8 A prudência E o cuidado Dos homens naturais Em preservar Suas próprias vidas Ou o cuidado De outros Em preservá-las Não lhes dá Segurança Em tempo algum Disto A divina providência E a experiência Universal Dão também Testemunho Há esta clara evidência De que a sabedoria Própria dos homens Não lhes é Segurança Contra a morte Porque se fosse De outra forma Nós veríamos Alguma diferença Entre os homens sábios E políticos Do mundo E os outros Com relação A sua sujeição A uma morte Prematura E inesperada Mas como é isto De fato? Eclesiastes 2 E como morre o sábio Assim morre o tolo 9 Todos os esforços E a sagacidade Dos pecadores As quais usam Para tentar escapar Do inferno Enquanto continuam A rejeitar a Cristo E portanto Permanecendo pecadores Não lhes garantem Contra o inferno Em nenhum momento Praticamente Qualquer homem natural Que ouve Sobre o inferno Ilude a si mesmo De que irá Estapar dele Ele depende De si mesmo Para sua própria Segurança E se ilude Sobre o que já fez Sobre o que tem feito Ou sobre o que Pretende fazer Cada um Projeta maneiras Em sua própria mente Sobre como evitará A danação E se ilude Achando que o planejou Bem para si mesmo E que estes esquemas Não irão falhar Eles ouvem Na verdade Que há muitos Poucos salvos E que grande parte Dos homens Que antes morreram Foram para o inferno Mas Cada um imagina Que projetou Maneiras melhores Para seu próprio escape Do que os outros fizeram Eles não tem a intenção De ir Aquele lugar de tormento Diz a si mesmo Que pretende Tomar um cuidado Efetivo E estabelecer Fórmulas tais Que ele mesmo Não venha A falhar Mas os tolos Filhos dos homens Miseravemente Se iludem A si mesmo Com os seus próprios esquemas E certo De sua própria força E sabedoria Confiam em nada mais Do que uma sombra A maior parte Daqueles Que antes viveram Sob estes mesmos Meios de graça E que agora Estão mortos Foram indubitavelmente Para o inferno E isto não ocorreu Porque eles não foram Tão espertos Quanto aqueles Que agora estão vivos Não aconteceu Porque eles não Tenham projetado Para si Mesmos Maneiras de escapar Tão boas Que assegurassem Seu próprio escape Se nós pudéssemos Se nós pudéssemos Falar com eles E inquirir deles Um por um Se eles esperavam Quando vivos Quando ouviam Sobre o inferno Que em algum momento Estariam sujeitos Aquela miséria Sem dúvida Iríamos ouvir A ira de Deus Foi rápida demais Para mim Oh Minha alma Aaldiçoada Em sensatez Eu estava Me iludindo E me agradando Com sonhos bons Do que eu faria Na vida futura Ao tempo Em que dizia Paz e segurança Então me sobreveio Repentir na destruição 10 Deus Não se tem colocado Sob nenhuma obrigação Por qualquer promessa A manter com homens naturais Fora do inferno Em momento algum Deus Certamente Não fez promessas Seja de vida eterna Ou de qualquer livramento Ou preservação Da morte eterna Além das que estão Contidas Na aliança da graça As promessas Que são dadas Em Cristo No qual Todas as promessas Estão de fato E amém Mas Certamente Não tem interesse Nas promessas Da aliança da graça Aqueles que não são Filhos da graça Aqueles que não creem Em quaisquer De suas promessas E não tem interesse No mediador Da aliança Assim é Com relação A tudo O que alguns Têm imaginado E aspirado Sobre promessas Feitas As buscas E batidas Honestas De homens naturais É evidente Eles merecem Um abismo De fogo E já estão Sentenciados A ele Deus Está sendo Terrivelmente Provocado Sua ira É tão grande Contra eles Quanto para Com aqueles Que estão agora Sofrendo as execuções Da ferocidade De sua ira No inferno E eles E eles Não tem feito Nada Para abrandar Está se debatendo Para sair E eles Não tem qualquer Interesse Em um mediador Não há meios Através Dos quais Alcancem O que lhes pode ser De segurança Resumindo Eles não tem refúgio Nada Que os mantenha Tudo o que os Preserva Em cada momento É a mera Vontade Arbitrária E a não Pactuada Não Obrigada Clemência De um Deus Enflurecido Aplicação O uso Para este Terrível Tema Pode ser O despertar As pessoas Não convertidas Nesta congregação E isto Que vocês Ouviram É o caso De cada um De vocês Que não Estão Em Cristo Aquele mundo De miséria Aquele lago De enxofre Incandescente Está largamente Estendido Abaixo De vocês Há o horrendo Abismo De chamas Ardentes Da ira De Deus Há a enorme Boca do inferno Escancaradamente Aberta E você Não tem nada Para se manter Acima deles Nem nada Que para Se segurar Não há nada Entre você E o inferno Além de ar É somente O poder E a mera Vontade De Deus Que te Mantém Acima Você Provavelmente Não tem Ciência Disso Você se Percebe Sendo mantido Fora do inferno Mas não vê A mão de Deus Nisto E busca Outras coisas Como Como o bom Estado De sua Constituição Corporal Você tem Cuidado De sua Própria Vida E dos Meios Que você Usa Para sua Própria Preservação Mas na Verdade Estas Coisas Não são Nada Se Deus Retirar Sua mão Elas Não servirão Para evitar A sua Queda Mais do que O ar Rarefeito Irá Segurar Uma pessoa Que esteja Nele Suspensa A sua Fraqueza Faz como Se você Fosse Pesado Como Chumbo E dirigindo-se Abaixo Com grande Peso E pressão Em direção Ao inferno E se Deus permitir Que vá Você Imediatamente Afundará E prontamente Descerá E mergulhará No abismo Sem fim E sua Saudável Constituição E seu Cuidado Próprio E prudência E melhor Habilidade E toda Sua Justiça Não terão Mais influência Para sustentá-lo E mantê-lo Fora do inferno Do que A teia De uma aranha Tem para Parar Uma rocha Que cai Se não fosse Pela vontade Soberana De Deus A terra Não te manteria Um momento Porque você É um peso Para ela A criação Geme Por sua Causa A criação Está sujeita Ao laço Da sua Corrupção Mas não De bom grado O sol Não brilha De boa vontade Sobre você Para lhe dar Luz Para servir Ao pecado E a satanás A terra Não produz De bom grado Sua produção Para satisfazer Suas luxúrias Nem é A boa vontade Um palco Para sua maldade Atuar O ar Não serve De bom grado Para você Respirar E manter A chama Da vida Em seus órgãos Vitais Enquanto você Passa a vida A serviço Dos inimigos De Deus As criações De Deus São boas E foram feitas Para que com elas Os homens Servissem a Deus E não são Subservientes De boa vontade A nenhum outro Propósito E gemem Quando são Mão tratadas Em propósitos Tão diretamente Contrários A sua natureza E finalidade E o mundo Iria Lhe vomitar Se não fosse Pela soberana Mão Daquele Que o sujeitou Em esperança As nuvens Negras Da ira De Deus Estão agora Pairando Diretamente Sobre suas Cabeças Cheias De horrenda Tempestade E inchadas Com trovões E se não fosse Pela restringente Mão de Deus Elas iriam Imediatamente Romper-se Sobre você A vontade Soberana De Deus Por enquanto Segura Seu vento Tempestuoso Caso contrário Ele viria Com fúria E sua destruição Seria como A de um furacão E você seria Como a fina moinha Trilhada No chão A ira de Deus É como Grandes águas Que por enquanto Estão represadas Ela cresce Mais e mais Sobe mais E mais alto Até que Uma passagem É dada E quanto mais A corrente É interrompida Mais rápido E poderoso É o seu curso Quando por fim É liberada É verdade Que o julgamento De suas más obras Não foi executado Até agora Os dilúvios Da vingança De Deus Têm sido retidos Mas sua culpa Neste meio tempo Está constantemente Aumentando E você Está a cada dia Entesourando Mais Ira As águas Estão constantemente Subindo E tornando-se Mais e mais Poderosas E não Não há nada Além da mera Vontade De Deus Que segure As águas As quais Não têm Boa vontade De serem paradas E pressionam Duramente Para seguir Adiante Se Deus Somente Retirar Sua mão Da comporta Ela Imediatamente Se abrirá E as ardentes Correntes Da ferocidade E da ira De Deus Irão ser Impelidas A frente Com Inconcebível Fúria E virá Sobre você Com poder Onipotente E se sua Força Fosse Dez mil Vezes Maior Do que é Ou ainda Dez mil Vezes Maior Do que a Força Do mais Rombusto E vigoroso Demônio Do inferno Nada Seria Para lhes Resistir Ou suportar O arco Da ira De Deus Está esticado E a flecha Está pronta Sobre a corda E a justiça Aponta a flecha Para seu coração E estica o arco E não há nada Além da mera vontade De Deus E de um Deus Zangado Sem qualquer promessa Ou obrigação Que seja Que retenha a flecha Por um instante Sequer De se embeber Em seu sangue Assim Todos vocês Nunca passaram Por uma grande mudança De coração Pelo grandioso Poder do Espírito De Deus Sobre suas almas Todos vocês Que não nasceram De novo E foram feitos Novas criaturas E ressuscitaram Da morte Em pecados Para um estado De novo Mas Antes Estão Inteiramente Sem experiência De luz E vida Vocês Estão Nas mãos De um Deus Irado Por mais Que vocês Possam ter Reformado Suas vidas Em muitas Coisas E possam Ter tido Sentimentos Religiosos E possam Manter Uma forma De religião Em suas famílias E aposentos E na casa De Deus Isto não é nada Mas É sua Simples vontade Que impede Que vocês Sejam Nesse instante Engolidos Em eterna Destruição Mesmo 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 Que vocês Agora Possam Não estar Convencidos Da verdade Do que Estão Ouvindo Logo Estarão Plenamente Convencidos Disto Aqueles Que se Foram Estando Em circunstâncias Semelhantes As suas Viram Que assim Foi com Eles Porque a Destruição Veio sobre A maioria Deles Repentinamente Quando Não a Esperavam E enquanto Estavam Dizendo Paz E Segurança Agora Eles Vêm Que Aquelas Coisas Das Quais Dependiam Para Paz E Segurança Nada Foram Mais Que Ar Rar Efeito E Sombras Vazias O Deus Que te Segura Acima Do Abismo Do Inferno Muito Como Alguém Que Segura Uma Aranha Ou Algum Inseto Repugnante Sobre Fogo Tem Repulsa De Ti E Está Sendo Terrivelmente Provocado Sua Ira Contra Você Queima Como Fogo Ele Olha Para Você Merecedor De Nada Mais Que Ser Lançado No Fogo Ele Tem Olhos Puros Demais Para Suportar Ter Você Em Sua Visão Você É Dez Mil Vezes Mais Abominável Aos Olhos Dele Que A Mais Detestável Serpente Venenosa É Aos Seus Você O Tem Ofendido Infinitamente Mais Que Um Obstinado Rebelde A Seu Príncipe E Ainda Assim É Nada Além Que Sua Mão Que O Evita Que Você A Cada Momento Caia No Fogo E Não Há Outra Razão A Ser Dada Por Você Não Ter Ido Para O Inferno Na Noite Passada Que Você Tenha Sido Forçado A Acordar Novamente Neste Mundo Depois Que Você Fechou Os Olhos Para Dormir Não Há Outra Razão A Ser Dada Por Você Não Ter Sido Lançado No Inferno Desde A Hora Em Que Se Levantou De Manhã Além Que Você Se Sentou Aqui Na Casa De Deus Provocando Seus Puros Olhos Com A Sua Perniciosa E Pecaminosa Maneira De Comparecer Ao Seu Culto Solene Sim Não Há Nada Que Seja Dado Como Uma Razão Para Que Você Não Caia Neste Exato Momento No Inferno Ó Pecador Considere O Temível Perigo Em que Você Se Encontra É Uma Grande Fornalha De Ira Um Enorme Abismo Sem Fundo Cheio Do Fogo Da Ira Sobre O Que Você Está Mantido Pela Mão Da De Deus Cuja Ira É Provocada E Inflamada Desta Tal Forma Contra Você Como Contra Tantos Dos Amaldiçoados No Inferno Você Está Pendurado Por Uma Fina Linha Com As Chamas Da Ira Divina Rompendo Por Ela E Prontas A Cada Instante A Chamus Cala E Queimala Fazendo A Em Pedaços E Você Não Tem Qualquer Interesse No Mediador E Nada Em Que Se Segurar Para Se Salvar Nada Para Afastar As Chamas Da Ira Nada De Você Mesmo Nada Do Que Você Tenha Feito Nada Do Que Você Possa Fazer Para Induzir Deus A Poupá-la Por Um Instante A Mais E Considere Aqui Mais Particularmente Um De Quem A Ira É É A Ira Do Deus Infinito Se Ela Fosse Somente A Ira Do Homem Ainda Que Fosse Do Mais Poderoso Príncipe Ela Seria Comparativamente Muito Pequena Para Ser Levada Em Consideração A Ira Dos Reis É Muito Temível Especialmente Dos Monarcas Absolutistas Que Têm As Suas Possições E As Vidas De Seus Súditos Inteiramente Em Seu Poder A Disposição De Sua Mera Vontade Provérbios Capítulo 20 Versículo 2 Como O rugido Do Leão É O terror Do Rei O Que Provoca A Ira Pega Contra Sua Própria Alma O Súdito Que Muito Enfurece Um Arbitrário Príncipe Está Sujeito A Sofrer Os Mais Extremos Tormentos Que A Arte Humana É Capaz De Inventar Ou Que O Poder Humano É Capaz De Infligir Mas Os Grandes Potentados Terrenos Em Suas Grandiosas Majestades E Forças E Quando Equipados De Seus Maiores Terrores Não São Mais Que Fracos E Desprezíveis Vermes Na Areia Em Com Com O Grande E Todo Poderoso Criador E Rei Do Céu E Da Terra É Muito Pouco O Que Podem Fazer Quando Muito Enfurecidos E Quando Tem Mostrado O Máximo De Sua Fúria Todos Os Reis Da Terra Diante De Deus São Como Gafanhotos Não São Nada E Menos Que Nada Seu Amor E Seu Ódio São Para Ser Desprezados A Ira Do Grande Rei Dos Reis É Muito Mais Terrível Que A Deles Do Mesmo Modo Lucas Capítulo Doze Versículos Quatro E Cinco Diz E Digo Vos Amigos Meus Não Temais Os Que Matam O Corpo E Depois Não Tem Mais O Que Fazer Mas Eu Vos Mostrarei A Quem Deveis Temer Temei Aquele Que Depois De Matar Tem Poder Para Lançar No Inferno Sim Vos Digo A Esse Temei Dois É A Ferocidade De Sua Ira Que Consequentemente Lemos A Fúria De Deus Como Em Isaías 59 18 Conforme Forem As Obras Deles Assim Será A Sua Retribuição Furor Aos Seus Adversários Assim Também Em Isaías 66 15 Porque Eis Que O Senhor Virá Como Fogo E Os Seus Carros Como Um Torvelinho Para Tornar A Sua Ira Em Furor E A Sua Repreensão Em Chamas De Fogo E Em Muitos Outros Lugares Assim Em Apocalipse 19 15 Nós Lemos Sobre O Lagar Do Vinho Do Furor E Da Ira Do Deus Todo Poderoso As Palavras São Extremamente Terríveis Se Estivesse Somente Sendo Dito A Ira De Deus As Palavras Implicariam O Que É Infinitamente Terrível Mas Está Dito O Furor E A Ira Do Deus Todo Poderoso A Fúria De Deus A Ferocidade De Jeová Oh Quanto Irrível Ela Será Quem Pode Exprimir Ou Conceber O Que Estas Expressões Carregam Em Si Mas É Também O Furor E A Ira Do Deus Todo Poderoso Como Tal Haverá Uma Grande Manifestação De Seu Onipotente Poder Através Do Qual O Furor Da Sua Ira Será Infligido Desta Forma A Onipotência Será Como Se Estivesse Enfurecida E Manifesta De Um Modo Que Os Homens Não Costumam Manifestar Sua Força E O Furor De Sua Ira Oh Então Qual Não Será A Consequência O Que Acontecerá Aos Pobres Vermes Que A Sofrerão As Mãos De Quem Poderão Ser Fortes E O Coração De Quem Poderá Subsistir Em Que Terrível Inesprimível Inconcebível Profundidade De Miséria Será A Pobre Criatura Mergulhada Aqueles Que Estarão Sujeitos A Isto Considere Isto Você Que Está Aqui Presente E Que Ainda Permanece Em Um Estado De Não Regeneração Que Deus Executar A Sua Ferocidade De Sua Raiva Implica Que Ele Infringirá Ira Sem Qualquer Piedade Quando Deus Olha Para O Indescritível Extremo De Seu Caso Ele Vê Seu Tormento Ser Tão Grandemente Desproporcional A Sua Força E Vê Como Sua Pobre Alma Está Oprimida E Desce Em Uma Infinita Escuridão Não Terá Compaixão De Você Ele Não Irá Reprimir As Execuções De Sua Ira Ou Mesmo Tornará Sua Mão Mais Leve Não Haverá Moderação Ou Misericórdia Nem Retirá Deus De Forma Alguma Seu Vento Impetuoso Ele Não Terá Preocupação Com Seu Bem Estar Nem Tampouco Será Cuidadoso De Qualquer Outro Modo Afim De Que Você Não Sofra Exceto Tão Somente Que Você Não Sofrerá Além Do Que A Restrita Justiça Requer Nada Será Contido Já Que É Difícil Para Você Suportar Ezequiel Capítulo 8 Versículo 18 Diz Por isso Também Eu Os Tratarei Com Furor O Meu Olho Não Poupará Nem Terei Piedade Ainda Que Me Gritem Aos Ouvidos Com Grande Voz Contudo Não Os Ouvirei Agora Deus Está Pronto A Perdoá-lo Este É Um Dia De Misericórdia Você Pode Clamar Agora Com Algum Alento De Obter Misericórdia Mas Uma Que o Dia Da Misericórdia Tenha Passado Seu Mais Lastimoso E Doloroso Choro E Grito Será Em Vão Você Estará Completamente Perdido E Posto Longe De Deus Assim Como Qualquer Preocupação Para Com Seu Bem-Estar Deus Não Terá Outra Forma De Tratá-lo Se Não Em Miserável Sofrimento Você Continuará A Existir Sem Nenhuma Outra Finalidade Porque Você Será Um Vaso E Não Haverá Outro Uso Para Este Vaso Além De Estar Cheio De Ira Deus Estará Tão Distante De Perdoá-lo Quando Você Clamar Por Ele Que Está Dito Que Ele Irá Somente Rir E Zombar Provérbios 1 25 26 Quão Terríveis São Estas Palavras Em Isaías 63 Versículo 3 As Quais São Palavras Do Grande Deus E Os Pisei Na Minha Ira Esmaguei No Meu Furor E O Seu Sangue Salpicou As Minhas Vestes E Manchei Toda A Minha Vestidura Talvez Seja Impossível Conceber Palavras Que Carreguem Em si Maiores Manifestações Destas Três Coisas Quais Sejam O Desprezo E Ódio E O Furor Da Indignação Se Você Clamar Ao Senhor Que O Perdoe Ele Estará Tão Distante De Perdoá-lo Em seu Caso Sombrio Ou De Mostrar-lhe Ao Menos Consideração Ou Favor Que Ao Invés Disso Irá Somente Esmagá-lo Sob O pé E E Ainda Que Ele Saiba Que Você Não Pode Suportar O Peso Da Onipotência Lhe Pisando Ainda Assim Ele Não Terá Qualquer Consideração Mas Irá Esmagá-lo Sob Seu Pé Sem Misericórdia Ele Irá Espremer O Seu Sangue Irá Fazer O Saltar E Salpicar Suas Vestes E Manchará Toda Sua Vestidura Ele Irá Não Somente Odiá-lo Mas Terá Você No Mais Profundo Desprezo Nenhum Outro Lugar Será Cogitado Para Você Estar A Não Ser Debaixo De Seu Pé Para Ser Pisado Como A Lama Das Ruas 3 A Miséria A Que Você Está Exposto É Aquela Que Deus Irá Infligir Até Este Fim Uma Vez Que Ele Deve Mostrar O Que É A Ira De Jeová Deus Tem Tido Isto Em Seu Coração Para Mostrar Aos Anjos E Homens Tanto Quão Excelente É Seu Amor Quanto Quão Terrível É Sua Ira Algumas Vezes Reis Terrenos Têm Uma Ideia Para Mostrar Quão Terrível É Sua Ira Através De Punições Extremas Eles Executarão Aqueles Que Os Provocarem Nabucodonosor Aquele Poderoso E Orgulhoso Monarca Do Império Caldeu Estava Disposto A Mostrar Sua Ira Quando Se Enflureceu Contra Sadraque Mesaque Abednego E Desta Forma Deu Ordens Para Que A Queima Do Fogo Da Fornalha Fosse Aquecida Sete Vezes Mais Que Antes Sem Dúvida Ela Foi Aumentada Ao Maior Grau De Violência A Que A Arte Humana Poderia Aumentá-la Não Obstante O Grande Deus Está Também Tremenda Majestade E Grandioso Poder Em Sofrimentos Extremos Aos Seus Inimigos Romanos Capítulo 9 Versículo 22 E Que Direis Se Deus Querendo Mostrar Sua Ira E Dar A Conhecer O Seu Poder Suportou Com Muita Paciência Os Vasos Da Ira Preparados Para Perdição E Vendo Isto Em Seu Projeto E O Que Havia Determinado Ainda Para Mostrar Quanta Irrevição A Irrestrita Ira A Fúria E A Ferocidade De Jeová Ele Levará Isto A Cabo Será Algo Efetuado E Causado Que Será Horrível Para Quem O Testemunhar Quando O Grande E Irado Deus Se Levanta E Executa Sua Terrível Vingança Sobre O Infeliz Pecador E O Miserável Está Verdadeiramente Sofrendo O Infinito Peso E O Poder De Sua Indignação Então Deus Irá Evocar Todo O Universo A Vir Quão Tremenda Majestade E Grandioso Poder Pode Nisto Ser Visto Isaías Capítulo 33 Dos Versículos 12 Ao 14 Diz E Os Povos Serão Como As Queimas De Cal Como Espinhos Cortados Arderão No Fogo Ouvi Vós Os Que Estais Longe O Que Tem Feito E Vós Que Estáis Vizinhos Conhecei O Meu Poder Os Pecadores De Ceno Se Assombraram O Tremor Surpreendeu Os Hipócritas Quem Quem Dentre Nós Habitará Com Fogo Consumidor Quem Dentre Nós Habitará Com As Labaredas Eternas Deste Modo Estas Coisas Aconteceram Com Você Que Está Em Um Estado De Não Conversão Se Continuar Nele O Infinito Poder E A Majestade E O Terror Do Onipotente Deus Serão Magnificados Sobre Você Na Indescritível Força De Seus Tormentos Você Será Atormentado Na Presença Dos Seus Santos Anjos E Na Presença Do Cordeiro E Quando Você Estiver Neste Estado De Sofrimento Os Gloriosos Habitantes Do Céu Virão Adiante E Verão O Terrível Espetáculo Porque Poderão Ver O Que É A Ira E O Furor Do Todo Poderoso E Quando Eles Tiverem Visto Irão Se Prostrar E Adorar Aquele Grande Poder E Majestade Isaías 66 Versículos 23 24 E Será Que Desde Uma Lua Nova Até Outra E Desde Um Sábado Até Ao Outro Virá Toda A Carne A Adorar Perante Mim Diz O Senhor E Sairão E Verão Os Cadáveres Dos Homens Que Prevaricaram Contra Mim Porque O Seu Verme Nunca Morrerá Nem O Seu Fogo Se Apagará E Serão Um Horror A Toda A Carne 4 É Uma Ira Eterna Já Seria Horrível Sofrer Esta Fúria E Ira Do Deus Todo Poderoso Por Um Momento Mas Você A Sofrerá Por Toda A Eternidade Não Haverá Fim Para Esta Extraordinariamente Horrível Miséria Quando Você Olhar Para Frente Verá Um Longo Futuro Uma Continuação Sem Fim Diante De Você Que Irá Engolir Seus Pensamentos E Assombrar Sua Alma E Você Se Desesperará Completamente Por Ter Apenas Por Um Momento Algum Livramento Algum Fim Algum Alívio Um Descanso Qualquer Você Terá Plena Consciência De Que Irá Se Desgastar Por Longos Séculos Milhões Milhões De Séculos Lutando E Combatendo Contra Esta Vingança Onipotente E Sem Misericórdia Então Quando Você Estiver Assim Quando Tantos Séculos Tenham Realmente Sido Gastos Por Você Desta Forma Você Saberá Que Tudo Isto É Somente Um Ponto Comparado Com O Que Ainda Falta Posto Que Sua Punição Será Na Verdade Infinita Ó Quem Pode Expressar Qual É O Estado De Uma Alma Em Tais Circunstâncias Tudo Que Nós Possivelmente Possamos Dizer Sobre Este Assunto Daria Apenas Uma Representação Muito Fraca E Débil Ele É Inexprimível E Inconcebível Pois Quem Conhece O Poder Da Ira De Deus Quão Horrível É O Estado Daqueles Que Estão Diariamente E De Hora Em Hora Em Risco De Sofrer Esta Grande Ira E Infinita Miséria E Este É O Sombrio Caso De Cada Alma Nesta Congregação Que Não Tenha Nascido De Novo Mesmo Que De Outro Modo Possam Ser Morais E Retos Sóbrios E Religiosos Ó Que Você Considere Isto Seja Você Jovem Ou Velho A Razão Para Pensar Que Há Muitos Agora Nesta Congregação Ouvindo Este Discurso Que Serão Realmente Os Objetos Desta Mesma Miséria Por Toda A Eternidade Nós Não Sabemos Quem São Ou Em Quais Assentos Estão Assentados Ou Que Pensamentos Tem Agora Pode Ser Que Agora Estejam Despreocupados E Ouçam Todas Estas Coisas Sem Muita Perturbação E Que Estejam Agora Se Agradando Supondo Que Não São Estas Pessoas E Prometendo A Si Mesmos Que Irão Escapar Se Você Soubesse Que Havia Uma Pessoa E Apenas Uma Em Toda A Congregação Que Estava Para Ser Objeto Desta Miséria Que Coisa Terrível Seria Pensar Sobre Isto Se Nós Soubéssemos Quem Ela É Que Horrível Visão Seria Ver Tal Pessoa Como Poderia Todo O Resto Da Congregação Se Levantar E Lastimosa E Amargamente Chorar Sobre Ele Mas Ai Meu Deus Ao Inves De Mim Quantos Provavelmente Irão Se Lembrar Deste Discurso No Inferno E Seria Um Milagre Se Alguns Dos Que Agora Estão Presentes Não Estejam No Inferno Em Pouco Tempo Mesmo Antes De Este Ano Acabar E E Não Seria Milagre Algum Se Algum As Pessoas Das Que Estão Agora Sentadas Aqui Em Alguns Dos Assentos Deste Local De Reunião Com Saúde Quietos Seguros Seguros E Na Na De Deus E Tem Uma Oportunidade De Obter Salvação O Que Não Dariam Aquelas Pobres Almas Condenadas E Sem Esperança Por Um Dia De Oportunidade Como O Que Vocês Estão Agora Desfrutando E Agora Você Tem Uma Extraordinária Oportunidade Um Dia No Qual Cristo Abriu Largamente A Porta Da Misericórdia E Permanece Chamando E Clamando Com Grande Voz Pelos Pobres Pecadores Um Dia No Qual Muitos Estão Reunindo-se A Ele E Apressando-se Ao Reino De Deus Muitos Estão Diariamente Vindo Do Leste Oeste Norte Sul Muitos Que Estavam Até Muito Recentemente Na Mesma Condição Miserável Em Que Você Está E Que Agora Estão Em Um Estado De Alegria Com Seus Corações Cheios Com Amor Por Aqueles Que Os Amou E Os Lavou De Seus Pecados Em Seu Proprio Sangue E Jubilosos De Esperanças Pela Glória De Deus Quão Terrível É Ser Deixado Para Trás Em Tal Dia Ver Tantos Outros Festejando Enquanto Você Está Definhando E Perecendo Ver Tantos Jubilosos Encantando Pela Alegria No Coração Enquanto Você Tem Motivos Para Prantear Pela Culpa Do Coração E Urra Pela Vejação Do Espírito Como Você Pode Descansar Um Momento Sequer Em Tal Condição Não São Suas Almas Tão Preciosas Quanto As Almas Das Pessoas De Sufilde Onde Estão Dia A Dia Se Unindo A Cristo Não Há Muitos Aqui Que Tenham Vivido Muito Tempo No Mundo E Que Tenham Até Hoje Nascido De Novo E Portanto São Estrangeiros Na Comunidade De Israel E Não Tem Nada Durante A Vida Além De Entesourar Ira Para O Dia Da Ira Ó Senhores Seu Caso De Uma Forma Especial É Extremamente Peregoso Sua Culpa E Dureza De Coração São Menores Vocês Não Vêem Como Comumente Pessoas Da Sua Idade Passam E Se Vão Na Presente Notável E Maravilhosa Dispensação Da Misericórdia De Deus Vocês Têm Necessidade De Considerarem A Si Mesmos E Acordarem Inteiramente Deste Sono Vocês Não Podem Suportar A Fúria E A Ira Do Deus Infinito E Vocês Homens Jovens E Jovens Mulheres Irão Negligenciar Este Precioso Momento Que Vocês Estão Desfrutando Agora Quando Tantos Outros De Sua Idade Estão Renunciando As Futilidades Da Mocidade E Se Unindo A Cristo Vocês Especialmente Têm Agora Uma Extraordinária Oportunidade Mas Se Vocês A Negligenciarem Logo Acontecerá Com Vocês Como Com Aquelas Pessoas Que Gastam Todos Os Seus Preciosos Dias Da Juventude Em Pecado E Estão Agora Chegando A Esta Horrível Condição Em Cegueira E Doenza E Vocês Jovenzinhos Que Não São Convertidos Não Sabe Que Vocês Estão Indo Para O Inferno Para Suportar A Terrível Ira Daquele Deus Que Está Agora Zangado Com Vocês Cada Dia E Cada Noite Vocês Estarão Contentes Por Serem Jovenzinhos Do Diabo Quando Tantos Outros Jovenzinhos Na Terra São Convertidos E Se Tornaram Santos E Alegres Filhos Do Rei Dos Reis E Permita Que Cada Um Que Ainda Está Sem Cristo E Pendurado Sobre O Abismo Do Inferno Sejam Eles Homens Ou Mulheres De Avançada Idade Ou De Meia Idade Ou Jovens Ou Ainda Crianças Ouça Agora Com Muita Atenção Aos Altos Clamores Da Palavra E Da Providência De Deus Este Ano Aceitável Do Senhor Um Dia De Tão Grande Bênçãos A Alguns Será Sem Dúvida Um Dia De Notável Vingança Para Outros A Dureza Do Coração Dos Homens E Suas Culpas Aumentam A Passo Largo Em Um Dia Como Este Se Negligenciam Suas Almas E Nunca Houve Tão Grande Perigo Para Estas Pessoas Que Cedem A Cegueira Da Mente Deus Agora Parece Estar Apressadamente Recolhendo Seus Eleitos Em Todas As Partes Da Terra E Provavelmente A Maior Parte Dos Adultos Que Nunca Serão Salvos Será Agora Levado Em Pouco Tempo E Que Isto Será Como Foi A Grande Expansão Do Espírito Sobre Os Judeus Nos Dias Dos Apóstolos Os Eleitos Irão Obter E O Restante Terá Se Este For O Seu Caso Você Amaldiçoará Eternamente Este Dia E Amaldiçoará O Dia Em Que Nasceu Por Ver Tal Período De Expansão Do Espírito De Deus E Desejaria Que Houvesse Morrido E Ido Para O Inferno Antes De Ter Visto Isto Agora Intubitavelmente Está O Machado Como Esteve Nos Dias De João O Batista Colocado De Ordinária Nas Raízes Das Árvores E Cada Árvore Que Não Produzir Bons Frutos Poderá Ser Derrubada E Lançada Ao Fogo Contudo Permita Permita Cada Um Que Está Sem Cristo Acorde Agora E Afaste Se Da Ira Que Virá A Ira Do Deus Todo Poderoso Está Neste Momento Sem Núvida Pendendo Sobre Grande Parte Desta Congregação Permita Que Cada Um Se Afaste De Sodoma Apressem Se E Escapem Por Suas Vidas Não Olhem Para Atrás Escapem Lá Para O Monte Para Que Não Sejam Consumidos